Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje saltando com carros na pista de esqui com a gravidade de Marte Galera, já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, me segue no Instagram, arroba Machine Place E galera, a van que voou, aquela vanzinha que voou, beleza? Tem o Camaro, tem o Mazda RX-7, a caminhonete original do jogo, aquele veículo do Automation, aquele carro do Automation que tem muito motor Vocês estão vendo aí, na verdade esse motor não funciona, se funcionasse o carro ia correr bastante Tem o caminhão do jogo também, um trator e esse carro que vocês já viram em vários vídeos, esse carro corre bastante, beleza? Vamos lá, umas duas chances por veículo, gravidade de Marte, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que tá na gravidade de Marte, ó Deixa eu mostrar aqui, ó, cadê que Marte, ó, tá na gravidade de Marte, beleza galera? Vamos lá, vamos lá Será que vai dar certo? Vamos lá, vamos lá Agora é pros veículos que não conseguem passar, é... Nossa Nossa Nossa, é... Nossa, eu acho que eu vou de novo galera, ou não? Não Não, ó, agora é pros veículos que não conseguem passar, conseguirem passar, porque a gravidade de Marte deixa o carro mais leve, se eu não me engano, ó Ó lá, ó, ó lá, ó Beleza Na primeira chance já foi Olha a altura que foi Isso que vocês viram, o jeito que eu fui com o carro ali no começo, né, o carro já tava capotando, né O carro já tava capotando, já não tava dando certo, será que vai longe ainda? Nossa, essa gravidade faz o carro ficar leve Galera, não tô freando Carro desligado Ó Ainda posso tentar controlar, mas não tô freando Não tô freando Nossa Essa gravidade aí, hein Será? Eu acho que todos os veículos vão passar até o trator Nessa gravidade é pra passar todos os veículos aqui na rampa aqui, né E certinho na pista de esqui Vamos ver, ó Ó, beleza Tá quase parando a caminhonete Quantos metros a caminhonete passou aqui? Chegou perto Mil e cem metros Tá parando já Beleza Ó Mil e cem metros, galera Um pouco mais de mil e cem metros Beleza Foi longinho Mas é RG7 Vamos lá Nossa Mas é RG7 Nossa Até frear aqui, galera Nossa É Eu fui errado agora Nossa Nossa Vamos lá Vamos lá Não, ainda foi Vamos carro Acelera Vamos lá Vamos lá Nossa É pra ir Beleza Eu não sei, galera Vamos lá Nossa A gravidade da lua, galera Pra controlar o veículo Ele é muito Fica muito mais leve Se eu não me engano Fica mais leve ainda É mais difícil ainda de controlar Mas vamos ver, ó Tá indo Tá indo Ó, a caminhonete parou ali Acho que em mil e cem metros Se eu não me engano Não Não É que não dá nem pra ver, galera O carro já Ele vai tão rápido É tão alto, né, ó Não tem nem como controlar Nossa Quase que bateu na caminhonete Nossa Ó, mil e duzentos metros Beleza Mil e duzentos metros Tá tranquilo Tá tranquilo Beleza Mil e cem metros Mil e trezentos metros Beleza Mil e trezentos Ó, passou Até agora Os veículos Foram Conseguiram passar na rampa E cair na pista de esqui Corretamente Até agora Todos os veículos foram, ó Quase mil e quatrocentos Será que vai passar De mil e quatrocentos metros? Vai passar? Passou Beleza Hoje eu vou até Pro próximo veículo, galera E... É Nossa Eu acho que o O recorde vai bater Com essa van, galera Porque essa van Na gravidade normal Esse carro já voou Com essa gravidade Esse carro deve voar muito Nossa Não Acelerando no máximo Na rampa Ó Só freiei o carro Nossa Esse aqui não vai dar muito certo Eu vou ter que ir devagar, galera Eu acho que Ia acelerar mais depois Porque esse carro Ele voa muito fácil Calma Eu vou deixar pra acelerar Um pouquinho mais pro final Ele vai É porque voa muito fácil Acelerar Ó lá, ó É, galera Mas tem mais uma chance Tem mais uma chance Eu já vou ir até de novo Já, galera É... Porque, ó Ó lá, ó Ó, não deu certo Vocês viram Eu tenho que acelerar Pouco Com essa van, né Antes do final Lá, galera Pra não sair voando Antes Não tem Não tem O que fazer realmente Calma Beleza Cuidado Cuidado É só cuidar Calma Calma Vamos lá Acelerando aos pouquinhos Beleza Aí depois ali Eu acelero No começo da subida Tem que acelerar Vamos lá Vamos lá Antes que essa van Saia voando Acho que dá pra acelerar Vou acelerar Agora eu acelero Nossa É, ó Nossa Nossa Falei que ia alto Galera Vai muito alto Olha a altura Nossa Vamos ver Nossa Mas eu acho que não vai longe, hein Não tem como controlar, galera É... Só aerofólio São seis aerofólio Tem aerofólio Acho que até embaixo do carro Eu acho que é aerofólio embaixo do carro Nossa Olha Aonde Foi Vai sair pra fora do mapa Vou tentar controlar aqui, ó Olha lá, ó Ó Tentando ir pra direita Olha lá, ó Mas não vai Não vai, ó Ó Ó Nossa O carro Fazer o seguinte, galera Nossa Tentei controlar Eu ia falar assim, galera, ó É... Eu vou ver Eu vou tentar ver quantos metros Que... Que conseguiu ali Conseguiu ir Conseguiu ir Vou ver quantos metros Porque não deu... Não deu muito certo, não Sai pra fora da pista, infelizmente, né Vamos ver, galera Deixa eu ver Eu vou tentar em linha reta, mais ou menos Beleza Ih... Olha lá, ó Quase no meio de 1700 e 1800 Achei que ia bem mais longe, hein Ah, beleza Vamos lá Talvez Talvez Com esse carro aqui Nossa Talvez com esse aqui Vamos lá Esse aqui Dá pra acelerar Calma Tem que ir com cuidado Com cuidado aqui no começo, ó Porque senão o carro já rampa Esses motores vão quebrar tudo Vamos lá Agora dá pra acelerar Vambora Vambora O controle de tração tá ligado Nossa Nossa Vamos lá Nossa É, galera Esse aí Ó Até desligar aqui, ó Nossa Não sei nem se vai cair na pista de esqui Será que vai cair na pista de esqui? Não tem o que fazer, galera Com esse carro Ó Tentar controlar, mas Nossa Ó Ó Caiu na pista de esqui Olha o tanto de peça do motor ali Daquele do motor que não funciona Saiu tudo voando Ó Nossa Até antes de rampar já começou Sair peça do carro É, galera O RX-7 foi o mais longe Eu não tô freando É o carro sozinho Não posso frear É... Esses carros do Automation Eles têm um sistema de impacto Quando o carro bate O carro freia automaticamente Então não sou eu que tô freando, galera Ele liga até o alerta Vocês podem ver que o carro liga o alerta É, galera Não... Não foi muito longe, não Mas vamos ver o próximo Vamos ver o próximo Olha lá O caminhão Vamos lá O caminhão Vamos lá Nossa Depois tem um trator Até agora todos os veículos ramparam, né, galera A van saiu pra fora da pista ali Mas, é... Pelo menos foi longe, né? Mas todos ramparam Vamos lá Nossa Vamos lá, caminhão Vamos lá, caminhão Vamos lá Vamos lá, caminhão Acelera Acelera Nossa Nossa Aí, ó Olha o aerofólio aqui, ó Nossa Aí, ó Até o caminhão vai alto, galera Olha a altura que o caminhão foi Só por causa da gravidade de Marte Olha a altura que o caminhão foi Nossa Vamos lá, né? Vamos ver aqui Vamos ver Beleza Vamos lá, vamos lá, ó Nossa Quebrou tudo Beleza Ó, quebrou o caminhão tudo Nossa Mas vamos ver Ele pode ir longe Pode ir muito longe Esse caminhão Esse caminhão ainda Beleza Esse caminhão Ele pode ir longe Calma Calma Muito cuidado Beleza Mil metros É, galera Eu acho que o RX-7 Foi o carro que foi mais longe, hein? Nossa Eu acho que o RX-7 Realmente Ele é o carro que foi mais longe Por enquanto, né? É, eu acho que é o recorde máximo, galera 2.400 2.500 metros, né? 2.500 metros 2.400 metros Nossa Ó, o caminhão ainda foi longe, ó 1.400 Passou Eu vou ir até ver o próximo veículo, galera Vamos ver o trator Vamos ver o trator Ah, esse trator, galera Ele Ele quebra a roda quando ativa o diferencial Nossa Ih, já vi que não vai dar certo Nossa Isso aqui não vai dar certo Ou vai, né? Será que vai dar certo? Vamos lá Vamos ver Vamos ver Nossa Eu tô acelerando, galera Nossa Calma Não precisa fazer drift Tá fazendo drift Nossa Calma Nossa Ah, não vai dar certo É, galera Eu achei que o trator Iria, hein Eu já vou até de novo, galera Eu vou de novo Porque não tem Não tem como Ó, duas marchas Vamos lá Eu vou tentar evitar de patinar, galera Com esse trator Calma Calma Ó Ó Ó Assim já foi melhor, ó Vamos lá, trator Vamos lá, trator Eu tenho um aerofólio ali no meio Da pista Foi Foi Na segunda chance foi Beleza Nossa A altura que foi Beleza Ó Nossa A altura que o trator foi Beleza Olha só Nossa Nossa, quebrou o trator já Nossa Não tem como, não Quebrou o trator Beleza Nossa Será que vai longe? 900 metros Será? Quantos? Mil Beleza Trator tá indo longe, galera Os veículos aí, ó É Foram muito longe Todos passaram, né Por enquanto, todos É A vanzinha mesmo que foi ali pra fora da pista, né É Todos os veículos não param, né E foi bem longe Ó Ó Ó o trator passando um monte de carro Passou o caminhão Nossa 1500 metros Os veículos bem longe Ó a roda voando lá, ó Eu acho que é do trator Beleza 1600 Beleza Vamos lá 1600 1700 Beleza Já tá quase parando 1700 É, galera O RX-7 foi o mais longe até agora Eu acho que o trator vai passar de 1800 Será? Passa de 1800 metros? Passou Passou, galera Vamos ver Último veículo Esse carro aqui corre bastante Ele não tá com o motor mais forte, galera Porque ele tem um motor ali mais forte Um supercharger Eu acho que é assim que fala Ele Corre mais Só que ele sai empinando Quando acelera Ele já empina Na gravidade da terra Nessa gravidade aqui vai ser Mais difícil Então eu vou ligar o nitro aqui, galera Ele já tá até quase empinando ali Vamos lá Ó lá, ó Ó, empinando Nossa Nossa Vamos lá Tive que fazer igual o trator Tive que fazer igual o trator Nossa Esse aí vai longe Ou não, né Será que vai sair pra fora da pista? Olha a altura que o carro foi Fiz igual o trator, galera Coloquei a marcha mais alta, né E a sexta marcha ali Vocês viram O carro Aí Foi mais fácil de controlar Nossa Será que vai longe ainda? Ó Foi Tá indo Vamos ver É, galera Os carros que eu achei Que iriam passar de 2.400 metros Esse carro aí Aquele carro que tem um monte de motor grande É A vanzinha, né Ó Não vi nem o que fazer, ó Era até pra controlar Mas o carro tava Rodando ali Não consegui nem controlar Eu nem controlei o carro Mas é isso aí, galera É Acabei nem controlando esse carro Mas É Próximo Vídeo aí, galera Se vocês quiserem Com outra Outro tipo de gravidade, né A gravidade, tipo Posso tentar da lua, talvez, galera A gravidade da lua Posso tentar Né Com a gravidade da lua A do sol, galera É impossível Por que que é impossível? Vou mostrar pra vocês agora Olha o que acontece Quando se coloca a gravidade do sol Cadê aqui? Carro não anda Carro nem sai do lugar Ó Carro nem sai do lugar Tem carro que Que já quebra, ó Carro nem sai do lugar Carro não anda Né E é isso, galera Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Me segue no Instagram Arroba Machineplace E é isso, galera Até o próximo vídeo Beleza? Deixe seus comentários aí, galera Se vocês querem ver com outra gravidade Deixe nos comentários A gravidade de Júpiter Acho que a gravidade de Vênus também Talvez funcione A gravidade de Saturno é parecido da Terra Eu acho que eu já trouxe até Não lembro Mas é isso, galera Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau